O monstruoso Jeffrey Dahmer é realmente o pior ser humano que o planeta já viu? Bom, os prisioneiros que você vai ver hoje vão fazer o seu sangue esfriar. Feche a porta e fique à vontade. Estes são os prisioneiros mais perigosos do mundo. Para acabar com a vida desta idosa de 82 anos, Fabian Kramer, um jovem de 19 anos, visivelmente perturbado, decidiu fazer uma máscara horripilante de assassino em série, inspirada no filme de terror Jogos Mortais. Depois do seu crime, Kramer chamou a polícia para dizer que viessem rapidamente, porque alguém estava sangrando. O auge da maldade. Alexander Yurevich Pichuskin cometeu seu primeiro crime aos 18 anos de idade e desde então reincindiu 60 vezes, mais três pessoas que atacou sem matar. Ele foi condenado por apenas 48 de suas vítimas. O chamado assassino do tabuleiro de xadrez foi condenado à prisão perpétua, e o mais assustador é que ele declarou que, se não tivesse sido preso, nunca teria parado, e que a polícia salvou muitas vidas ao capturá-lo. Pelo menos um que tem o mérito de ser honesto. Pensei que Putin era o que tinha menos coração entre os russos. Dennis Ryder, ou BTK Strangler, o apelido que ele se deu tão carinhosamente para o horrível monstro que foi, é responsável por 10 crimes cometidos no Kansas. Ele começou como um jovem, torturando animais para canalizar as suas fantasias sádicas e impulsos perversos, mas logo se voltou para os humanos. Também conhecido como Milwaukee Cannibal, Jeffrey Dahmer era um pervertido perigoso e um assassino com distúrbio psiquiátrico. Isso é evidenciado pela atrocidade dos seus assassinatos. Dahmer tirou a vida de 17 homens e meninos e cometeu seus crimes de uma maneira verdadeiramente horrível. Ele fez isso de uma maneira tão horrível que chocou a América. Você pode ver em todos os lugares para mais detalhes deste caso. E de qualquer forma, dois anos após sua prisão, Jeffrey foi morto a tiros por um companheiro de prisão em Wisconsin. Condenado a 128 anos de prisão, ele realmente merecia. Pedro Rodrigues Filho matou 71 pessoas. O brasileiro cometeu seu primeiro assassinato aos 14 anos de idade, e nunca mais parou. Seu crime mais demoníaco foi matar seu próprio pai, que estava na prisão por assassinar a sua mãe. Um vício que na família filho é transmitido de geração em geração, de pai para filho. Este é Luis Garavito, um colombiano que é chamado também de La Bestia. Ele se declarou culpado dos atos horríveis de 147 crianças, um número que foi vagamente deduzido dos restos de esqueletos encontrados em sua casa. Em 1999, ele foi condenado a 1853 anos de prisão. Digamos que ele vai ficar bastante tempo atrás da jaula. Um apelido poético para um retrato aterrorizante. O de Aileen Wuornos, ou Mês da Morte. Esta americana matou sete homens na Flórida, enquanto ela trabalhava como prostituta. Aileen foi condenada à morte por injeção letal em 2002, na prisão estadual da Flórida em Stark, condado de Bradford. Ele sabia tocar violão, mas também sabia como tirar a vida. Charles Manson foi um líder de uma comunidade chamada Família Manson durante a Era Hippie. Ele ficou famoso em Los Angeles por uma série de assassinatos em 1969. Entre seus assassinatos estavam da atriz Sharon Tate, que estava grávida de oito meses na época, e quatro de suas amigas. Mas ele nunca sujou suas mãos, pois todos os seus crimes foram ordenados. Ele morreu em 2017 de câncer de cólon. Leonard Lake era um assassino em série bem conhecido da sua geração por cometer atos horríveis em 11 a 25 pessoas com a ajuda de um cúmplice Charles N.G. em uma cabine remota em Wentzville, Califórnia. Após sua prisão, Lake cometeu suicídio ao ingerir cianeto. Este é o enfermeiro da morte, o Donald Harvey, em Ohio. Ele afirma ter apressado o fim de 87 pessoas, supostamente para aliviar a dor das suas vítimas. Daí o seu apelido, o enfermeiro da morte. Que ironia, não é? Ele foi condenado à prisão perpétua, mas foi assassinado. Parece que a vida se vingou dele. Por trás deste ar carismático e encantador, Ted Bundy era um demônio na Terra. Este assassino em série cometeu as piores atrocidades em 30 mulheres. De acordo com números oficiais, horror em todas as suas formas, se dizia que ele era o Diabo Encarnado. Sung Hui Cho é responsável pelo massacre na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos. Neste terrível tiroteio, o assassino coreano matou 33 pessoas. Ele então cometeu suicídio para evitar ser responsabilizado por seus atos, enquanto ao mesmo tempo a polícia determinou a sua localização. O monstro Rostov, o ogro Rostov, o carniceiro da floresta, o estripador russo ou o cidadão X. Escolha o nome que você preferir para o Andrei Romanovich. Este assassino que é considerado o criminoso mais maníaco e impiedoso do século. Ele matou mais de 50 meninas depois de estuprá-las, estrangulá-las e esfaqueá-las. Wiley Bulger, um dos 10 fugitivos mais procurados do FBI em 1999. O americano foi preso em sua casa em Santa Mônica em 2011, quando tinha 81 anos de idade. Os motivos? Roubo, assassinato, extorsão e tráfico de drogas. Ele acabou morrendo em 2017 sob os espancamentos violentos dos seus companheiros de cela. Olhando para este simpático senhor, você não acreditaria que Thomas Silverstein é responsável por vários assassinatos, vários deles até cometidos enquanto ele estava preso. Ele foi colocado em solitária após tirar a vida de um guarda prisional e está em solitária desde 1983 em Illinois. Ele foi o prisioneiro que mais tempo serviu em prisão solitária até sua morte em 2019. Um rosto de pesadelo que assustaria os maiores demônios. James Bornon, apelidado de Eyeball por seu olho tatuado, foi condenado em 2015 a 22 anos de prisão por uma tentativa de assassinato e uma série de roubos no Alasca. Antes dessa condenação, James Bornon tinha outras 14 queixas contra a lei. Para ficar tranquilo, ele se declarou culpado e até pediu perdão. Para Robert Ben Rhodes, seu caminhão era mais uma câmara de tortura do que um veículo de transporte. Este americano do Council Bluffs acrediu e matou 50 mulheres, mas só foi condenado por três delas. Ele foi preso um dia quando o policial veio ver que seu caminhão havia quebrado. E como ele percebeu que havia algo errado? Bom, ele encontrou uma mulher acorrentada dentro dele. Richard Ramirez desenvolveu tendências satânicas e sádicas em idade precoce. Sob a orientação do seu primo, ele aprendeu as técnicas de assassinato e mais tarde cometeu 14 assassinatos e 11 agressões contra mulheres em Los Angeles e São Francisco. Ele foi condenado à morte, mas morreu de linfoma aos 53 anos de idade. Quando você digita John Wayne Gassie no Google, você vai ver a palavra palhaço. E ainda assim, acredite, este homem não é engraçado. Ele é um dos assassinos em séries americanos mais famosos do mundo. E se ele é apelidado de palhaço assassino, é porque, como você deve ter adivinhado, ele se vestiu de palhaço para entreter as crianças nos hospitais, mas ao mesmo tempo cometeu crimes em pé de igualdade com o horror. Este rosto frio e sádico consegue dar náuseas a qualquer um. James Edward Wood não é apenas um assassino em série, mas também um estuprador em série. Ele foi acusado e condenado à morte pelo assassinado de Gerald Lee Underwood, uma entregadora de jornais de 11 anos que ele atraiu para dentro do seu carro. Mais do que doentiu, ele manteve seu corpo sem vida por mais de uma semana e continuou a abusar dele antes de jogar em um rio. Brian Koji Uesugi, o nome por trás de um dos maiores assassinatos da história. Na manhã de 2 de novembro de 99, em um prédio da Xerox em Honolulu, um trabalhador chamado Byron Uesugi apareceu para trabalhar e imediatamente abriu fogo sobre seus colegas de trabalho. Byron Uesugi tirou a vida de 7 pessoas, e a pequena ilha do Havaí ainda está traumatizada. Aqui está Paul John Knowles, ou o assassino Casanova. Este assassino em série americano foi acusado de assassinar 18 pessoas em 74, na Flórida, mas afirma com orgulho que ele realmente teve 35 vítimas no total. Ele acabou perdendo sua vida em um carro da polícia enquanto tentava escapar. Rodney Alcala era um estuprador e assassino em série americano. Ele foi condenado à morte por assassinar 5 pessoas na Califórnia, embora o número real de suas vítimas seja desconhecido. Ele era conhecido por sua extrema crueldade. Seus promotores declararam que ele gostava de torturar e brincar com suas vítimas por muito tempo antes de finalizar elas. Além de cometer um crime contra sua própria pessoa ao confundir seu rosto com um caderno de rascunho, Nicole Allen Jenkins também foi responsável por 4 assassinatos em Omaha em 2013. Isso ocorreu apenas semanas depois que ele foi libertado da prisão após 10 anos por um roubo de carro. Seu registro criminal foi sujo quando ele tinha apenas 7 anos, pois foi acusado de trazer uma arma para a escola. Se o sistema de justiça dos Estados Unidos tivesse sabido disso, eles o teriam mantido quente na cadeia por mais tempo. Ele foi condenado à morte em 2017, mas recentemente apelou dessa sentença. Olha a cara de pau. Não importa o que você pensa, os ataques de 11 de setembro não são os ataques mais mortais nos Estados Unidos. Antes disso, em 1995, Timothy McVeigh foi responsável por um bombardeio na cidade de Oklahoma, matando 168 pessoas, incluindo 19 crianças, e ferindo mais 680 outras. Ele também destruiu um terço do edifício federal Alfred P. Murrah. O veterano de Guerra do Golfo diz que o ato foi uma espécie de vingança contra o governo federal pelo Cerco de Waco, de 1993, que matou 82 pessoas, assim como pelo incidente de Robbie Ridge, de 92, e pela política externa dos Estados Unidos. Bom, parece que a sua vingança foi sucesso. Harold Shipman é um dos maiores assassinos em séries do século, tendo cometido 200 assassinatos, mas só foi condenado por 15 deles. Esses eram os números oficiais. Parece que ele teve mais de 400 vítimas no total, o suficiente para fazer um estremecer. O engraçado é que este britânico era um cirurgião, então ele deveria salvar vidas, não matar elas. Pedro López é um perigoso assassino em série colombiano, e teve uma série de crimes graves em seu histórico. Ele só estava interessado em meninas e aproveitou o alto índice de corrupção da polícia sul-americana na época para cometer os seus crimes. 110 meninas foram assassinadas entre os anos 70 e 80, e outras 300 vítimas na Colômbia, Peru, Equador, nos anos seguintes. Agora entendemos por que ele é chamado de um monstro dos Andes. Agora fala pra gente nos comentários qual desses assassinos mais te chocou. E não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal. E não se esqueça de nos comentários. Obrigado.